Mas aí, é mó inversão eu estar aqui vendo os jogadores aqui embaixo, isso, enfim, tô acostumado ao contrário, né? Tô uma emoção aqui falar pra mais de mil pessoas, tô me sentindo, sei lá, um jogador de Grêmio Prudente, Ibis. É, muito bacana, realmente. E eu como espectador, eu sinto muita saudade de ouvir futebol no rádio, eu vejo muito agora na televisão, pay-per-view, tudo, né? Porque no rádio a gente tinha que imaginar o lance, era uma coisa tão, tão poética, assim, não sei se vocês concordam comigo, que no rádio rolava aquela coisa meio, assim, o lance no rádio e na televisão é completamente diferente, né? Então eu vou fazer o mesmo rádio na TV e no rádio, o mesmo lance. No rádio é mais ou menos assim, vamos ver. Lá vai Léo, número 10 na camisa, garotinho, bota a bola no chão, passa o pé em cima da bola, agora ele faz o lançamento na ponta esquerda, matou a bola no peito, garotinho, número 6, botou a bola no chão, vai mais atrás, agora começa, tu, 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 daqui a pouco a loteca, segura mais, garotinho, vem a bola, passa a bola em cima da lance, tentou a bola, abertura na esquerda, adiantou demais, a bola vai pra fora. E aí, agrião com mel, você tome Creu na gripe, legal, garotinho, agora vai passar a bola na frente, vamos chegando agora, olha o tempo, olha o gol, segura o gol, agora a bola alcançada na frente, sai pra ele, olha o gol, gol aonde, gol no quinhão barum, o quinhão barum, o quinhão barum, o zero pro Atlético-Mezé, o zero pro Atlético-Mezéu, o zero pro Atlético-Mezéu no placar, ganho no Creu, você tome a bola, o Grip-Mezéu, legal, garotinho, agora vamos seguindo, agora vamos conferir o tempo e o placar, 25, 25, faltando 20 minutos para terminar o jogo e no placar, no Zéu, a sua gripe creu, tá aí, ó, Também zero Emoção no futebol Marcela Dinei Aí sonhou o garotinho Legal, legal A galera se anima Vem galera, vem todo mundo A bola lançada na frente O juiz mandou seguir posição Chegou na linha de fundo Dominou, fez a paradinha na bola Deixou o zagueiro cair A bola rola na hora Tira a zaga Voltou a bola do Eduardo Dominou a bola do peito Bateu a bola Vai pra fora Um quilômetro do gol Pra fora essa bola A bola cozinha Entra em Bruno É garotinho O Eduardo agora foi afastado E dominou o peito O ato de primeiro bala Foi pra fora Segue zero a zero Pula a cara a grião E mel, você tome a gripe crel Assim Agora o mesmo lance Na televisão O mesmo lance na televisão Seria mais ou menos assim Lá vai Léo Rola com o Marco Aurélio Aí o sorriso da criança na torcida Que bonito Que bacana A família no estádio Coisa bonita Segue Marco Aurélio Marco Aurélio Que nasceu em Itu Em 15 de janeiro De 1992 Ele tem 1 metro e 70 80 quilos E passou por Ponte Preta Guarani E Atlético Goianiense Aliás o Atlético Goianiense Não vence o Guarani Jogando fora de casa Em dias ímpares Do mês de agosto Com seu segundo uniforme Transmissões da Rede Globo Há 8 anos Olha o tabu na tela Olha aí Segue Marco Aurélio Olha a bolinha pintando Tem gol na Sul-Americana Dizer quem será? Bola lançada na linha de fundo O juiz mandou seguida A oposição legal José Roberto Reit No tirateima Estava legal a posição Reit Está aí a regra clara A bola cruzada na área Tirou a zaga Eduardo Dominou no peito Bateu Criança Esperança É impressionante É muito difícil Ser criativo com a televisão Porque você está vendo O lance todo acontecer Então é uma coisa difícil Por isso que eu admiro muito O Silvio Luiz Por exemplo É um cara muito criativo Porque o Silvio Luiz Não fala o lance Que está acontecendo certinho Tipo Lá vai fulano Bateu A bola passa perto Da trave E vai para fora Não O Silvio Luiz fala Olha aí Vai descer o cavaco Na mamona Olho no lance E a nossa senhora Pelo amor Dos meus filhinhos A gorducha Beijou a nuca Do pau E foi Não é loucura O Silvio Luiz Ele não pede um copo D'água Para beber Ele fala Vou encher o vasilhame De baba Para molhar a garganta É uma loucura É uma loucura